Música Laércio Oliveira aqui nos bastidores do troféu Louvemos ao Senhor com o Portal Católico. Laércio, você que é veterano aqui, já foi indicado, já foi premiado. Fala um pouquinho como é que está o coração, mais um ano de Louvemos, mais um ano de tantos artistas aqui premiados. Conta pra gente. Claudinha, eu não posso falar de outra forma, eu olho isso aqui, a única coisa que me vem ao coração é generosidade. Esse padre Eduardo é generoso, abre as portas, coloca todo mundo em destaque. É próprio do servo, né? E ele se coloca atrás. Então é muito gratificante ver na igreja momentos assim. Como o Portal Católico, que trabalha para você, para o povo. Então estamos todos trabalhando. Aí é legal que a gente vem arrumadinho e fala assim, nossa, hoje nós estamos tendo um momento... Maquiagem, tudo elegante. Tem comes e bebes ali, ó, beleza. Então é uma alegria, é uma gratidão no coração que dá. E ao mesmo tempo eu sempre fico encantado com a generosidade, porque a cada ano o troféu sobe mais, né? O nível sobe mais. A acolhida, sabe? O capricho. As coisas de Deus não precisam ser de qualquer maneira. Custam tanto, é tanto sacrifício que a gente poderia economizar, né? Então até nisso eu aprendo muito com o Padre Eduardo, com vocês. Estou vendo as câmeras agora novas. Parcerias, parcerias. A gente consegue. Então maravilhoso. É muito bom estar nessa igreja. É muito bom ver gente trabalhando. Muito bom ver todo mundo de mãos unidas fazendo o melhor para chegar até você. O Lércio, eu acho que tanta gente, principalmente esse ano, nossa, que pool de TVs de rádio internacional que está sendo transmitido, o troféu Louvê, é verdade, é verdade. E tem tanta gente nova vendo esse ardor. Eu acho que fica com vontade de participar. Que recado você dá para essas pessoas, para esses jovens que estão com esse ardor assim, missionário mesmo? Que não percam o ardor. A gente pode colocar o ardor no terno e achar que é esse o foco. Não é esse o foco. Outro dia um irmão de Botucadu, ele falou, Poxa, eu quero gravar, vem cá, me ajuda. Eu ajudei, participei. Aí no lançamento ele pediu para ir. Falei, mas por que é que você quer gravar? Ah, porque eu sinto vontade, eu sinto que Deus quer. Aí quando ele gravou eu falei, bem-vindo à ralação. Porque a gente faz por amor. Aí você vai falar assim, ah, mentira, música católica ganha muito dinheiro. Pode ser que alguns. Jono. Então, a gente faz mesmo por amor ao Senhor, por amor a esse povo. E nada paga o preço da gente ouvir uma pessoa, quando a gente desce, de um momento de louvor, que vem nos abraçar, com outra tomando pela mão, falando, Laércio, essa aqui é minha irmã, ela saiu da depressão com o teu CD. Isso não tem preço. Olha, Laércio, sempre com essas palavras profundas e proféticas. E onde a gente acha na internet aí, Laércio Oliveira? Facebook.com.br, Laércio Oficial. Se vocês procurarem no Portal Católica, eles dão um jeito, eles me encontram, eles sabem. E o CD também tem aqui na Rede Século XXI. Então a gente vai se ajudando, né? Mas Facebook.com.br, Laércio Oficial. Se Deus quiser, vem novidades internáuticas por aí, né? Isso é bom, você gosta, né? Mas, por enquanto, facebook.com.br, Laércio Oficial. Música 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 Música